É o Deão, na dança e na voz Neck CDs De novo, novamente Brotei na favela, no barraco da novinha Joga essa bunda e chama com a mãozinha A TV, meu Neckster, eu dei o salve nos irmão Piscina liberada, com vários rabetão Uma mais linda que a outra, eu viajo nesse corpão Uma mais linda que a outra, eu viajo nesse bundão Vou ficando de quatro, que marque seu gostoso Nexidez Nexidez Você que produz Você faz Nexidez Brotei na favela Num barraco da novinha Joga essa bunda E chama com a mãozinha A quem vê meu Nextel Dê o salve nos irmão Piscina liberada Com vários rabetão Uma mais linda que a outra Eu viajo nesse corpão Uma mais linda que a outra Eu viajo nesse bundão Vou ficando de patou Guimar aqui em seu Gostozinho Bigode fininho e centoаю Gostosinho Já gostei que produziu Black CDs